Esse dia eu tava refletindo na minha vida assim, que eu sempre me coloco pra baixo Eu sempre, 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 sempre olho pra mim e falo Você não consegue fazer nada, você não é capaz de fazer nada e blá 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 Mas cara, é verdade! É a maior verdade absoluta do mundo todo É a maior verdade que você vai ver em todo o Brasil, em todas as galáxias Eu fui um pouco intensa? Fui, mas essa era a intenção Essa era a intenção Eu não consigo fazer merda nenhuma do jeito certo Eu não consigo fazer nada do jeito certo E vocês estão de prova Vocês são a prova mais viva Que eu... mais viva Não tem nenhum sinônimo pra mais viva do que mais viva Vocês são as maiores provas do mundo Eu fiz essa cara agora, provavelmente 50% do público que estava assistindo saiu do vídeo porque se assustou, né? Óbvio Mas calma, muita calma nessa hora, meu amor Você acha que esse vídeo vai ser inteiramente falando o quanto que eu sou um lixo e o quanto que eu não consigo fazer nada certo? Vai! Vai ser! Então você não vai ficar louca aqui Eu tô indignada! Eu estou indignada! Isso foi desnecessário, bagunçou até meu cabelo Eu tô com raiva! Hoje eu acordei com raiva! Porque, gente, eu nasci com um problema Eu não nasci certa Tenho certeza que quando eu saí lá da periquita da minha mãe, o médico olhou pra mim e falou Oi! Olha lá! Essa menina aqui, ó, não vai dar! Não vai dar! Não vai dar! Eu sou tão lixo que eu não consigo nem fazer vocês deixarem o like nesse vídeo! Ó! O jogo psicológico que eu tô fazendo aqui, ó! Sou muito profissional! Mentira! Eu não sou não porque ninguém vai dar! Ninguém vai deixar o like nesse vídeo! Se você não deixar o like nesse vídeo, meu amor, significa que eu fracassei mais uma vez! Porque, putz grila! Eu passei 30 anos pensando numa estratégia pra você deixar o like nesse vídeo! Vai acabar que não vai dar em merda nenhuma! Vai dar em merda nenhuma! Olha, eu não queria falar nada! Não queria obrigar você a fazer nada! Mas assim... Eu tenho aqui... Não, pera! Isso aqui é muito difícil de pegar! Ai, eu sou idiota! Olha aqui o que eu tenho aqui, meu amor! Quando você ver o que eu tenho aqui, você... Olha! Você vai ficar louco, hein! Eu tenho vent... Meu Deus do céu! Eu vou quebrar tudo aqui! Sai! 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 Vem me paga! Eu tenho ventilador e eu não tenho medo de usar! Eu vou tacar isso na sua cabeça se você não me seguir no Instagram! Se você não deixar o like e se você não se inscrever no canal, hein! Viu? O poder que eu tenho, hein! Qual o motivo desse vídeo? O motivo desse vídeo é expor pra vocês que vocês são melhores que eu! Tá lá! Lá! Bem aqui! Bem aqui! Hoje eu acordei e falei! Hoje eu vou ligar a câmera e vou me xingar! No YouTube todo eu vou falar que eu sou um lixo! E é isso! Eu citei! Citei não! Errei a palavra! Eu listei! Eu listei aqui em uma lista! Isso é uma lista! Eu fiz uma lista! De coisas que eu sou ruim! Eu tenho certeza que vai ter um monte de psicólogo aqui falando! Sofia! Vem aqui tomar uma consulta comigo! Talvez você tá precisando de um acompanhamento psicológico! Talvez uma leve terapia! É bom! Tô precisando! Tô! Vou? Não vou! Por quê? Porque eu sou um lixo! Acabou o vídeo! É isso! Gente! Beijo! Tchau! Vamos lá! Coisas aqui! Eu não vou mostrar porque eu não vou dar spoiler! Mas olha! Coisas que me... Eu não... O que é que tem escrito aqui? Coisas que me fazem... Acho que faz tempo que eu saí da escola! No caso tá um pouco complicado! Coisas que me fazem ser um lixo! Eu escrevi até errado aqui! Coisas que me fazem ser um lixo! Esse é o vídeo de hoje! Vamos começar pelo primeiro tópico desta listinha aqui! Primeira coisa que me faz ser um lixo! Canal! O meu canal! Eu sinceramente não sei como eu estar de pé! Eu... Nossa! Eu tô com raiva! Eu tô... Filho? Filho? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu tô tão irresponsável! Que eu esqueci do meu filho! Vocês tão perguntando! Gente, cadê o Cocô? Tá aqui! No caso, eu sempre esqueço de botar ele! Como é que eu tenho um filho? Pra vocês não saberem, esse é Cocô Santino! Tá? Porque faz tanto tempo que ele não aparece aqui! Deve ter uns 500 mil inscritos aqui que não conhecem o Cocô! O Cocô é meu filho! Ele tem um Instagram! Bombadíssimo! Inclusive! Muito melhor que o meu! Só tem foto dele! Ele é lindo! Inclusive! Quem mexer com ele! Quem mexer com ele! O bagulho vai ficar louco! Aqui! Não! Olha! Não é que eu falei não! Esse é Cocô Santino! Eu sempre esqueço de botar ele nos vídeos! Mas hoje, eu tenho uma solução! Eu pensei nisso! Aqui ó! Esse aqui é um novo lugar! Do Cocô Santino! Ele vai ficar aqui! Ó! Que coisa linda! Olha! Olha ele ali! Todo feliz! Ai que lindo! Vamos continuar! Talvez depois desse vídeo eu vá chorar um pouco! Mas ninguém precisa saber disso! Ou precisa! Se você não deixar o like, eu vou chorar mesmo! Continuando! O meu canal! Eu sou irresponsável! Eu não consigo postar vídeo direito, cara! Quando eu consigo, eu paro depois! Por quê? Por que isso? Meu Deus! Por que eu bati na minha cara? Gente, não se batam! Não se batam! Só eu posso fazer isso! Porque eu sou um lixo! Tem uma cacetada de gente que trabalha igual um bando de corno! Todo dia! O dia todo! Edita! Faz os cacete a quatro! Pra ganhar, sei lá! 100, 200, 500 mil inscritos! E eu tô com quase 2 milhões! E não tenho responsabilidade! Eu não tenho responsabilidade desde a época da escola! Minha mãe deve ter vergonha de mim! Não é possível! Toda mãe que tem um filho, assim, bem sucedido! Um filho que faz alguma coisa legal! Um filho que tem um dom! Que canta! Que dança! Que tira nota boa! Ou que também não tira lá! Mas que faz alguma coisa legal para a humanidade! Chega na rodinha das amigas ou dos amigos! Chega e fala assim! Não! Porque o meu filho! A minha filha! Eles são super inteligentes! Sabe? Tipo assim! A NASA chamou o meu filho pra trabalhar lá! Mas assim! Eu falei! Não, filho! Não! Eu acho que eu prefiro que você trabalhe num restaurante aqui da esquina! Porque você precisa aprender a ser humilde! Sabe? E ele aceitou! Ele entendeu! A minha mãe deve chegar na rodinha das amigas e falar assim! A minha filha! É! Sofia é o nome dela! 18 anos ela tem! Sofia Santino! Só isso mesmo! Ai, menina! Mas o que ela faz? Fala aí! Ai, a Sofia! Não sei o que falar! Ela faz muitas coisas! No quarto dela! Ela diz que faz! Pelo menos eu não sei! Ai, entendi! Então, o meu tananá faz é basicamente isso! Acordei estressada hoje! Não tenho responsabilidade com o canal! Vou tentar ter mais! Prometo! Né, filho? Pera aí, filho! Pera aí, filho! Não vai ficar difumando a mamãe na frente da visita aqui, pelo amor de Deus! Mas enfim! Uma das coisas que eu não sei fazer, além de organizar o meu canal, de ter uma responsabilidade com a minha vida, é cozinhar! Isso aí é minha novidade! Isso aí eu falo em todo o vídeo! Eu tô trabalhando! Pra vocês terem noção! Eu tô trabalhando pra ficar rica! Pra contratar alguém pra cozinhar pra mim! Porque se for depender só de mim, minha gente, não tem comida! Não tem almoço, não tem janta, não tem lanchinho, não tem café da manhã! Café da manhã! Percebam que agora eu estou trabalhando no espanhol! Ela cafezita de la manhã! Chico le tica por guapa! Ah, Sofia! Mas é muito fácil fazer algumas coisas na cozinha! Vamos lá fritar o ovo! Eu queimo! Fazer o miozinho! Eu queimo! Mas talvez esquentar um arroz e um feijão no micro-ondas! Eu explodo tudo! Explodo! Explodo! Eu não sei! Eu já aprendi a falar português! Abrir um pacote de salgadinho da vez! Não tenho capacidade mental e cognitiva pra isso! Não tenho! Ou seja, estou morando com meu amigo pra ele cozinhar pra mim todo dia! Só por causa disso, entendeu? Estou esperando ficar rica pra poder morar sozinha e contratar alguém pra cozinhar pra mim! Rindo de nervoso! Brincadeira, tá, gente? Antes que vocês acham que é verdade! Mas é mesmo! Resumo da história! Ou eu morro de fome ou eu como comida queimada! Não tem lado bom nessa história! E é isso! Beijo, ó! Tá muito bom a minha vida! Tá ótimo! Eu tô amando! Eu tô amando de verdade! Não tenho o que reclamar! Um outro tópico muito importante aqui da minha vida é uma coisa que, assim, não deixa eu sociabilizar! Eu não sei porque eu insisto em falar palavra complicada! Porque eu não sei nem o significado! Tô tentando falar umas palavras aqui que eu tô falando tudo errado! Vai ter gente me zombando aqui nos comentários! Tô cansada já! Tô cansada! Sem pistola do nada! Mas tudo bem! Vamos continuar! Esse tópico, eu acho que é uma coisa que me deixa mais triste no meu dia a dia! Né? Porque eu tento mudar, mas não dá! Eu nasci com isso, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim! Provavelmente vocês não conhecem essa música, né? Nem eu, porque eu não sou velha, eu não sou velha não! Enfim, o outro tópico é que eu não sei fazer amigos! Eu não sei fazer amigos, eu já tentei! Eu já tentei forçar! Ficou pior do que antes! Não consigo! Ponto final! Não consigo! Você! Ei, você! Você, meu amor! Deixa eu segurar na sua cabeça! Deixa eu segurar aí você! Você! Que consegue chegar num rolê, falar com todo mundo, ser simpático com todo mundo, Sair de lá com 5, 10 amigos, por favor, vem aqui em casa me ensinar isso! Eu vou chacoalhar a sua cabeça agora, peraí! Vem aqui em casa me ensinar isso! Gente, eu chego num lugar, trava! Eu sou tímida demais! Por mais que vocês me assistam aqui e achem que eu sou assim no dia a dia, eu chego assim, ó! Uh! E aí, galera? Vamos lá! Uh! Não! Não! Eu chego nos lugares, eu fico com cara de merda! Não é porque eu quero, é porque eu sou tímida! Ou seja, eu chego assim! Eu não consigo fazer amizade, eu não consigo! Eu só falo com alguém quando alguém vem falar comigo, entendeu? Se ninguém falar comigo, eu vou ficar a festa toda assim! E ponto final! E detalhe, que ninguém chega pra falar comigo porque todo mundo acha que eu vou dar um mundo na cara da pessoa! Porque eu fico com cara de merda! Eu fico com cara de brava! Sempre! Sempre! Ah, que raiva, velho! Não dá! Não dá, velho! Alguém me ensina algum método de como mudar isso, porque eu não aguento mais! Eu tô assustando! No meio do vídeo eu já tô assustando! Tô enlouquecendo aqui no caso! Todo mundo que me conhece depois fala Sofia, eu achava que tu era a pessoa mais grossa, idiota e imbecil do mundo! Aí eu falo É? Agora você tem certeza, né? No caso, porque eu realmente não sou legal! Eu sou um lixo! Não consigo ser legal, simpática, fofa e gente boa! Que engraçado, né? Que eu já me acho um lixo! Aí não basta! Eu chego no YouTube e falo isso pra todo mundo! Ah, agora ninguém vai ser meu amigo! Ninguém! Ninguém! Tô zoando, gente! Eu não sou tão chata assim! Só um pouco, talvez um pouquinho! Não, mas é sério! Todo mundo chega pra mim e fala Velho, eu nunca falei com você porque você tem muita cara de brava, de chata, de idiota, de imbecil! E aí acaba que eu fico sem amigos, morro sem amigos! Entro numa festa, não falo com ninguém! E é isso! Vou pra casa triste, choro toda noite no banho! Na cozinha, no banheiro! De novo, no banheiro de novo! No quarto, vou pra sala, choro! Depois vou pra cozinha, choro de novo, como hambúrguer, choro! E é isso! E o último tópico é maquiagem! Não adianta! Não adianta! Eu sei que todas as vezes que eu gravei vídeo pra esse canal, de maquiagem, de zoeirinha, não sei o que, mas eu realmente tentava fazer! E eu tentava, eu falava, hoje eu consigo! Eu conseguia? Não! Não consigo, gente! É impossível, pra mim já era! E pra provar isso pra vocês, eu vou pegar um batom agora, nesse exato momento, e vou tentar passar na minha boca, mas eu vou tentar passar sério! Sem zoeira, eu vou tentar passar, sem borrar, e que fique bonito, tá? Vamos lá! Aqui está o batom, esse batom aqui, que eu não sei qual é a validade dele, mas eu vou tentar passar na minha boca, sem ficar feio, e vocês vão ver a minha balidade... A balidade! A balidade, gente! Mudou a palavra agora, a palavra agora é a balidade! A minha balidade, com a maquiagem! Aqui, vamos lá! Passa primeiro assim, desse jeito, de boinha! Tenta não borrar! Olha, olha, já tá tudo torto, ó! Ai, Jesus! Aqui, ó! Ai, mano, não dá, tá vendo, véi? Tá vendo? Ó, vem aqui... Fora que eu fico horrível do batom escuro, né? Pelo amor de Deus! Oi, eita! Eita, fiz merda já! Já fiz merda! Calma, agora vai... Putz grila! Olha! Ai, tá tudo borrado já! Ai, mano, que raiva! Ai, que raiva, véi! Tá vendo? Não dá, véi! Verdade! Eu não vou tirar mais, porque eu não tenho lenço umedecido aqui, vou terminar o vídeo assim, ridícula, ridículamente ridícula! Olha, tô com raiva já! Tô com raiva! Tem um fato muito engraçado que aconteceu com os meus amigos, que assim, a gente entrou no restaurante e sobrou batata frita! O que que a gente fez? Vamos pegar essa batata frita e vamos mandar pra alguém na rua que tá com fome e tal... A gente chegou lá e viu um morador de rua e falou... Cara, toma essa batata frita! Adivinha o que que o cara falou? Desculpa, eu não posso comer batata frita, eu tenho gastrite! Putz grila! Um mendigo com gastrite? Que vida merda! Que vida bosta, véi! A pessoa já é mendigo ainda com gastrite, não dá! Eu acho que já deu! Tá na hora de a gente acabar o vídeo, eu vou ali pro banheiro dar uma choradinha e é isso! Muito obrigada por ser questionada, nunca se esqueçam que eu sou um lixo e é isso! Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho